Música 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 O campeão, o campeão! O campeão, o campeão! 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 Não há nada. Não há nada que o quadradinho do quebra. Eu não vou falar como é chata? Vamos fazer isso aí. Não temos nada. Quem é a raça? Quem é a roda? A bola de fogo! A bola de fogo! A bola de fogo! Eu vou dar um pouco de um pincel! O volume é muito difícil. Mezomi, o que é o Royce? O que é? Joaquim, Joaquim, o que é o Stry? Melanéa, Valéry, o que é o Tchaz Lapom? Mezomi, os ontem os campeões! Elastin, ele afirou os campeões! O que é o que você tem, é papadave! É a lenda, é papadave! Foi! Música Moja sustentada! Antes da ver, é mosca, existe a rosaezita. A CIDADE NO BRASIL